E aí, velho. Vamos lá. Te dei meu mundo, minha vida, meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém, fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga destro e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Moleque ganha o jogo que não mereceu É isso aí, valeu!